Depois de ti, fiquei sozinho Vagueando-me nesse mar de solidão Tantas vezes chorei baixinho Para ninguém ouvir a dor do coração Nada mais, nada mais fará com que eu te esqueça E por mais que eu tente, não consigo Sem ti E depois de ti Que será de mim? Tu nunca vais saber o que eu sei Tu nunca vais saber o que eu sei Que depois de ti Vai ser o meu fim Só Deus entende o quanto te amei Não poderei amar mais ninguém Por favor E eu sei que errei O meu castigo é a dor da tua ausência Talvez Tens outro alguém Mas não te esqueças dos momentos que vivemos Nada mais Nada mais fará com que eu te esqueça E por mais que eu tente Não consigo Sem ti E depois de ti Que será de mim? Tu nunca vais saber o que eu sei Tu nunca vais saber o que eu sei Que depois de ti Vem ser o meu fim Só Deus entende o quanto te amei Não poderei amar mais ninguém A vida não tem motivo Sem ter o teu sorriso Sem ter o teu sorriso Sem ter o teu sorriso Como vou viver assim E depois de ti Que será de mim? Tu nunca vais saber o que eu sei Tu nunca vais saber o que eu sei Que depois de ti Vem ser o meu fim Só Deus entende o quanto te amei Não poderei amar mais ninguém Que será de mim? Tu nunca vais saber o que eu sei 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 Tu nunca vais saber o que eu sei